762 077 no beat 762 é meu porte na favela Trajadão de kit caro e cabelinho na régua Nós é bandido chique, faixa preta elegante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suada e ofegante Vem, vem cavalgando, suada e ofegante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suada e ofegante Vem, vem cavalgando, suada e ofegante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante 077 no beat 762 é meu porte na favela Trajadão de kit caro e cabelinho na régua Nós é bandido chique, faixa preta elegante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suada e ofegante Vem, vem cavalgando, suada e ofegante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suada e ofegante Vem, vem cavalgando, suada e ofegante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante Elas brotam na metrita pra foder com o traficante 077 no beat